Bem pessoal, dessa vez a gente tava desempregado e resolveu trabalhar num restaurante um pouquinho suspeito, eu diria, né? Bem, mas é aquele negócio, né? A gente tá precisando pagar as contas, então vamos apenas torcer que o prato do dia não seja a gente. Então chega com a enrolação e vamos ver que vai ter em Dead Plate, vamos lá e New Shift, né? Novo turno, vamos lá. Ah, tem um tutorial, vamos lá. Vamos aparecer às 5 horas da manhã pra gente fazer o tutorial, né? É importante. Provavelmente vai ensinar o que a gente tem que fazer no restaurante, limpar as mesas, lavar os pratos, botar o lixo pra fora, essas coisas, né? Ei, você realmente apareceu pro seu treinamento. Bem a tempo, não é? Bem, um pouquinho passou aí do tempo, mas tudo bem, né? É, bem, e você deveria ser grato que eu vou te contar como você deve fazer o seu trabalho, né? É, no seu currículo mostra muitos trabalhos na área de indústria, então eu assumo que você já deve saber algumas coisas. Apesar que eu escolhi ignorar a frequência que você sobe nas empresas que você passou, né? Ei, ter 28 empregos diferentes na área de indústria durante o período de 7 anos é algo incrível se você pensar sobre isso. E se você pensar por mais de 5 segundos, você vai perceber que não é tão incrível assim, né? É que ele ficou mudando de emprego, né? Pô, tem algo errado, né? Com emprego é com ele, né? Bem, mas com todos esses empregos que você já teve, com certeza você sabe como tratar os clientes, não é? Vá até o balcão e escolha pra eles uma mesa apropriada. Mantém em mente quantas pessoas vão jantar. Você não quer um grupo muito grande em uma área privada como aqui? É, vai ficar em pé os caras? Ah, dia 0. Ah, tem que ir aqui o balcão descer. Nossa, a gente é gigante, né? É aqui que atende? Não, tem que falar com eles. Alô, tudo bom? Mesas para dois, por favor. É, sentar eles. Volte depois. Não, vem, vem, tem mesa pra cá, ó. É aqui que eu coloco? Ah, não vou colocar. Bom trabalho. É, eles vão levar um momento pra ver o que tá sendo servido hoje. Uma vez que eles estiverem prontos, eles vão colocar o menu de volta na mesa. Então você deve olhar o que eles querem. E o que a gente tá servindo hoje? É, eu esqueci de falar sobre isso. Bem, eles não escolhem exatamente o que vão comer aqui sempre. Já que o menu muda diariamente. Eu acho que você já sabia disso no caso da entrevista que eu fiz com você, né? Ah, acho que eu esqueci sobre isso. Ah, vamos ter que esperar os manos aqui. Opa, o que você quer passar pra mim pegar o pedido? Eu gostaria de um appetizer. O que que é isso? É um, um, algo só pra, pra abrir o apetite? Deixa eu ver qual é o nome disso. Certo. Apetitizer. É um aperitivo. É isso aí, você esqueceu o nome. Depois que você recebeu o pedido deles, traga pro lugar entre a janela e a porta. E eu vou enviar pra cozinha. O cozinheiro vai começar a trabalhar no que eles pediram. Mas mantenha em mente em priorizar as sobremesas, os acompanhamentos, refeição e então aperitivo. Nessa ordem. Puts, cara. Vou ter que aprender mesmo, não acredito. É isso, cara. Trabalho é duro. Vamos lá, vamos anotar aqui. E também não distraia nenhum dos cozinheiros, se eles estiverem demorando muito, né? Não vai encher o saco deles. É isso, é isso. É aqui, né? Aqui em cima que tem que mandar, né? É, peraí. Entre a janela e a porta. Aqui? Aqui? É, estão fazendo. Aí espera vir, né? Aí é. Uma vez que o pedido está feito, vá até a janela. Pegue e entregue pro cliente. Ok. Você pegou um aperitivo, né? Aperitivo. Entregue aqui pra eles. Você. Ah, obrigado. É me pedi... Eu peguei o... Eu peguei o pedido só de um. Ai, ai, achei que era da mesa. Calma, leva pra cá, né? Até agora, tudo tranquilo, né? Estar ensinando só aqui os coisas básicos. Provavelmente vai ensinar a... A pegar o dinheiro deles, né? Não pegar, né? Eles pagarem o dinheiro. A pegar fica parecendo que eu vou assaltar o cliente, né? Bem, se eu botar um preço bem alto, daria a mesma coisa, né? Seria um assalto do meu jeito. Uma vez que eles terminaram com o aperitivo, Eles vão pedir mais alguma outra coisa. Então não espere... Não deixe eles esperando muito. Ah. Você poderia me falar o que você quer? Você poderia parar de ler? O prato. Posso levar o prato? Pô, aí é chatice, né? Eu gostaria... O principal de hoje. Você também? Também. É... Tem que colocar... Tem que pegar os dois juntos, né? Esperando. Calma. O principal. Que é... Parece... Sei lá. Você pegou o principal. Parece um feijãozinho. Uma combuca. Pega aqui. É você que pediu feijão? Obrigado. Ah, o principal vai ser igual os dois, então, né? Pega aqui. Espera os conzinheiros ali cortar a beterraba. Sei lá o que estão fazendo ali. E pega aqui. O próximo. Calma. Entrega. Ah, obrigado. Vocês comeram rapidão, né? Você pode pagar agora? É... Sabe? Uma vez que eles estiverem pondo pra pagar, vai atrás do balcão pra liberar eles, né? Nossa, mas de onde apareceu todo prato? E cada outra pessoa deixou você pra pagar? Ei, aqui está o seu dinheiro. É, você ganhou 200 euros? Não sei. 200 dinheiros. A maioria dos clientes vão pedir um banquete completo, com aperitivos, acompanhamentos, a refeição principal e sobremesa. Uma vez que eles terminaram a sua refeição, tenha certeza de limpar a mesa. Você não quer que os clientes achem que aqui é uma zona quando a gente abrir? Entendi, entendi. Ah, eu estou aqui embaixo. Aí leva lá pros conzinheiros? Acho que eles não lavam, né? Como é que pega aqui? Ah, tem que pegar. O lixo está cheio. Pera, você não conseguiu limpar a mesa? Nesse caso, o lixo provavelmente está cheio. Então volte e vá pra cozinha pra checar. É, o cesto vai estar perto das portas do fundo. Putz, cara. Cesto longe? É aqui a cozinha? Nossa, tem muito cozinheiro aqui, né? Ei, isso aqui está... É... Bem... Se você não pode limpar a mesa ainda, significa que você precisa se livrar desse lixo aqui. Leve o lixo por o beco atrás da cozinha. Então jogue lá. Tá. No beco? É aqui no cantinho? Cadê? Aqui dentro. É. Cara, com certeza uma hora a gente vai vir aqui e vai ter uma pessoa bem aqui, ó. Olha o bracinho dela pra parar desse lixo. Tenho certeza. Tá, vamos descer. E... É... Acho que acabou o treinamento, né? Não, tem que limpar a mesa. Limpar a mesa e levar pro lixo. Opa, é por baixo que limpa. Calma, calma. Vou pegar. Você limpou. Bem, vou deixar os clientes na sua conta. Ah, tá. Jogue direto pra lá, né? Aqui é quantas pessoas. É... Boa noite. Mesa pra um, por favor. Sentar ele. Senta aqui, ó. Se está sentado, dá tudo certo. O que você quer, fi? É... Eu gostaria de um aperitivo. Já sento ouvindo, tá? É... Eles estão fazendo assim. São muitos, sabe? Eu não sei como eles conseguem trabalhar em coordenação ali, mas tá tudo certo, né? Vou entregar aqui. Aí. Os caras só fazem estomagem, né? O beterraba, esse lock, aquilo lá. É... Você quer pedir mais alguma coisa? É... Sem pressão, tá bom? Ah, então eu pergunto pra você. Você tem como fazer pra eu levar? Né? Pra viagem? Eu... Eu posso pedir... Fazer meu pedido adiantado também? Sim, a gente faz. Não, a gente não faz. Acho que não. Não recebi informação. Ah, obrigado por me deixar saber. Bom trabalho. Lembre-se de se manter educado, né? Eu não quero... Fazer... Você não quer que os clientes pensem que nosso serviço é nada abaixo de profissional? Ei, mas eu não sou um profissional. Exatamente. Tem que fingir que é. É isso, é isso. Tem que fingir que eles acreditam, né? Você pode pedir, rapaz. Eu tenho um jogo pra jogar, sabe? Aí, obrigado. Você não vai pedir, não? Aí. Eu gostaria do prato principal. Calma. Vou colocar aqui. É, queria te perguntar um negócio, tá? Fala com você. Não dá. Prato principal... Aqui... Nossa, isso tá demorando muito. Tô indo embora. E vazou. Pera aí, aquele cara foi embora? Provavelmente ele estava esperando que a comida fosse... Velocidade de pet food. Se eles queriam isso, eles não deviam estar vindo aqui, né? E a boa notícia é que eles ainda não têm que pagar pelo que eles comeram. Bem, mas se o cliente perder a paciência e ir embora, ele não vai deixar nenhuma gorjeta e nem vai pagar para as outras refeições que ele tinha pedido. Bem, você deve fazer o melhor para isso não acontecer. Por que isso te deixa com um prato morto? Bad plate. Jogou o nome do jogo. É um prato que não tem cliente, né? Para comer, é isso? A menos que outra mesa, que é exatamente o mesmo pedido. Se isso não acontecer, você vai estar condenado a jogar isso fora. Uma refeição perfeitamente comível, jogada fora. Tem que ir para o lixo de qualquer forma, né? É isso, é isso. Ah, mas eles não pagaram não, cara? O cara só vazou. Só vazou. Ah, tem que colocar no lixo, né? Calma. Ah, nesse... Olha, sumiu? Ou o lixo está cheio? Ah, encheu. Nossa, enche rápido. Bom trabalho. Tem algumas outras coisas que eu quero que você aprenda, mas você parece preparado o suficiente por agora. Bem, a gente vai abrir daqui a pouco. Então, só espere um pouco, tá bom? Já está tudo organizado? Começar o turno. Vamos lá. É isso, é isso, é isso. Já estou afiado. Já pode mandar aí a multidão. Agora que você foi treinado de forma adequada, você está pronto para trabalhar de verdade. Esse aqui é o menu por hoje. Ah, não dá para ver o que é, né? Mas está bom. Bem, se você precisar de mim, eu vou estar lá nos fundos. Boa sorte. Fogado, hein? Ao invés de me ajudar aqui. Ficar olhando aqui, pelo menos, nem me auxiliar. Boa sorte. Mesmo para dois, está bom. Eu poderia colocar na mesa para um, mas vamos deixar aqui, né? Só para ver o que é. Pode sentar aqui? Tem mais? Não. Oi, vocês não vieram aqui mais cedo? Gostaram da comida? É... Um aperitivo. Opa, chegou mais um. E... Um aperitivo. Nossa, tem um turno ali. Tem um tempo, eu não tinha visto ali. Tem um tempo ali do lado, que acaba o turno. Mesa para um, tá bom? Vou até aqui. Deixa ele pedir. Nossa, isso aqui vai ser uma correria, né? É... Aperitivo, está aqui. É... Calma, calma. Calma. O outro país aqui. Você... Ih, já está me enrolando aqui. Ah... É um aperitivo. Calma. Todo mundo quer aperitivo. Ai, meu Deus. Bota aqui. Ai, meu Deus. Não vai dar certo isso aqui. Faz outro aí. Você quer alguma coisa? Eu quero principal. Calma, calma. Tem que ser a ordem, né? Calma. Espera aí. Pega o... Pega o aperitivo do mano aqui. Aqui, mano. Você quer o principal também? Ah, sim, sim. Só pedir aqui. Aí. Faz, faz. É... Não tem os outros ainda, né? Acompanhamento. Sobremesa. Quem pediu para instalar você? Ah, foi. Calma aqui. Faz aqui. Você quer alguma coisa? Você quer uma água, não? Por enquanto. Não, todo mundo quer o principal. Tá bom. Primeiro dia é só para ver se a gente sabe, né? Pô, a mulher já quer mais. É do mano mesmo. Calma, pede o outro. Você não quer pedir tudo? Ai, foi embora. Calma. Limpa. Era do... Ela... Ih, era o dela, né, velho? Ou é do mano? Acho que o mano não pediu, né? A sobremesa. Acho que isso aqui é a sobremesa. Eu esqueci do menu. É, a sobremesa é isso aqui. Não dá para ver o menu aqui, né? Não tem nada no inventário. Aí. É... Aquela comida vai para o lixo, né? Mas vamos atender esse mano aqui. Ixi. Fazer a sobremesa. Ih. Ixi. Era a sobremesa de quem foi embora, né? É... Você vai pagar? Aqui o dinheiro. Duzentão. Meu Deus. Já está acabando já. Era só um mano mesmo. Posso limpar? Ixi. Pode. É... Limpamos. É... Dá para limpar isso aqui? Ixi. Eu estou com um na mão. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Calma. Não vai dar tempo. Mas temos que fazer a limpeza. Jogamos. Só uma monta aqui. Não vai dar para jogar o último coisa, né? O que vai falar? Deu tempo. Será que vai reclamar? Você não fez seu trabalho. Você está demitido. Ah. De ano completo. Você recebeu rolinhos de cebola verde? Que brato é esse? É japonês? Não sei. É chinês? Olha aqui a gente em casa. É... Não tem como salvar, né? É... Cama. Deitar no colchão. Olhar pela janela. Olhar pela janela. Dá para ver. Ali está aceso do outro prédio, né? O que tem aqui? Dá uma olhada na geladeira. É... Nossa, gente. O nosso pagamento foi comida, cara. Não. Vamos... Eu acho que não, né, cara? Seria maldade demais. Ah. Dá para clicar, cara. Calma. Então eu vou habilitar aqui... O mouse. Dá para clicar aqui. A geladeira está vazia. Vai pegar aqui? Dá para fechar aqui. Ah. Ficar esperto. Calma. Mas não dá para a gente comer o que a gente ganhou, não? Não. Dá para colocar aqui. A cerveja. Tá. Vamos deixar aí. Às vezes antes de dormir ele quer alguma coisa. Nossa, está sujo aqui. É... Micro-ondas. Aquecer as sobras. Você acabou queimando elas. Ixi. Como assim? Queimar instantâneo? Agora dá para a gente pegar o... O da geladeira aqui? Não dá ainda. Pô, vamos ficar... Vamos ficar sem comer mesmo? Está tudo queimado. Essa foi a última vez que eu fiz cereal. O cara queimou tudo, cara. Eu vou lavar isso aqui depois. Algum dia. Eventualmente. Cascunzinho. Uma pilha de... De... De jornais velhos. Tem uma sucessão de pessoas desaparecidas. Ah, interessante. Não quero entrar nessa lista, não. Uma caixa cheia de... CDs, é isso? Eu não posso esperar... Tocar essas... Quando ela me visitar novamente. Eu sei que ela vai amar a minha nova coleção. Talvez até mesmo... Fique acordada dessa vez. F.U. Meio recordes e gravações. Ela... Pô, vai ir esse filme desse chatão, então, né? Dormindo no negócio, cara. Dá pra dormir? É... Deitar no colchão. Ah, dá pra salvar. Pô, eu queria se daria pra comer o que está aqui, né? Mas eu acho que não, né? É em vão. Tá, vamos... Vamos... Tem mais alguma opção? Deitar e terminar o dia. Esqueci de olhar a revista em cima da mesa, mas está lá. Equipamento, perfume, patinete, relógio, carteira e algumas outras coisas que eu não consegui identificar ali. Dá pra mexer aqui? Não. Começar o turno. Vamos lá. Dia 2. Desculpe, eu estou atrasado. Pegamos a chuva. Desculpe? Isso não cola comigo. Já é o seu segundo dia e você já está... Ei, por que você parece dessa forma? Eu pensei que se eu andasse de bicicleta rápido o suficiente na chuva, ela não ia conseguir me molhar. Mas acabou que eu acabei me molhando mais ainda. Fez sentido? Fez. Sexy. Você não pode atender os clientes desse jeito ali, pegando nossa cabeça com a toalha. Você sabe que existe guardar chuvas. Não sabe? A existência deles não é por acaso, né? A gente tem que parar algo. Bem, eu vou te dar o meu guarda-chuva quando você estiver voltando, pra que isso não aconteça novamente. Valeu, amigo. Obrigado. É... Mas como você vai pra casa se você não tiver um guarda-chuva? Eu moro aqui. Tipo, no restaurante? Meu apartamento é escadas acima. Ah, sim. Isso faz muito sentido agora. É... Tem algum problema? Não... Apenas... É... Isso não é preocupante? Tipo, se alguma coisa acontecer nesse prédio... Tudo vai... Vai embora. É tipo, pegar fogo, né? A casa e o restaurante. Ei, se você tem tempo suficiente pra ficar falando de besteira, você já tá preparado pro trabalho. Droga. Tinha que falar coisa inteligente. Tá aqui. Ah, tem que memorizar isso aqui, ó. Porque quando a gente pega, eu não falo o que que é, né? Pô, isso aqui é difícil, né? Bem, o... A sobremesa é umas paradinhas espalhadas aí, né? De principal, parece uma carne vermelha aí. Vamos lá. É... Clientes? Já pode aparecer, tá bom? Eu não mordo não. Tô aprendendo. Alô, moça. É... Pra dois? Tá bom. É... Não é o de ontem. Cliente novo. Graças a Deus. Aí. É o pai e filha, né? Mas já... Vocês leu na velocidade da luz o negócio? Aperitivo. E... Aperitivo. É... Acho que essa moça... Não sei se é pai e filha, não. Esse cara tá muito velho. Essa moça tá muito velha também. Vamos ver, né? A gente não sabe o que é esse jogo aqui. É... Aperitivo. Você tá fazendo nada de errado não, né, mano? Aqui. Pega aqui, moça. Ele espera e já tá perto de bebes mesmo. Ele tem mais paciência. Cadê o negócio? Venha, venha, venha. Você não quer dividir, não? Cada um come... Divide um um, sabe? Não precisa pedir duas vezes. Você quer alguma coisa? Quer. O espaço. Cara, seria mais útil se a gente fizesse logo o combo, né, cara? Pedir um de cada vez, cara? Só tem um. Eu... Ixi, tem mano ali que eu não vi. Calma, calma. É... Mesa pra dois? Calma, calma. É... Não, ali é quatro, né? Ixi, aqui. Ixi, o mano... Ixi, ixi. Levou muito tempo. Vai dar ruim. Calma, calma. Vocês estão pedindo muito rápido. Principal. E aí, eu falo com esses aqui. É... Eu gostaria de um aperitivo. Você também, né? Todo mundo pede aperitivo no começo, né? Ixi, a menina aí já quer coisa. Calma, calma. Não vai fugir, não. Você quer o quê? Calma. Ixi, meu Deus. Daqui de quem? Aperi... Ah, fez foi o side, né? Eu acho. O acompanhamento. Calma. Ixi, aqueles dois ali... Ixi. Calma. Não, não. Não vai dar tempo. Calma, calma, calma. Calma, já se... Não se apavore. Calma. O mano aqui falou que quer alguma coisa também, né? É... Pegar o pedido. Mano, tem que contratar mais pessoas, cara. E tem que colocar... Calma, tem que ter o do mano ali. Esse aqui é o quê? O principal. Ixi, mano. Esse aqui é do mano? Ixi, já pediu ali. Esse aqui... Esse principal aqui de quem? É dela? É... Calma. Esse aqui que é? Você está a querer? Principal, calma. Bota aqui também. E desce. Mano. É sobremesa? Ai, meu Deus. Eu quero ir de quem? Ela é seu? Calma. Sobremesa. Esse mano aqui quer alguma coisa? A sobremesa foi a menina, não foi? Ele também quer sobremesa. Tá. Pega. Ai, eu devia... Ixi. Eu devia ter... Já voltado ali, né? O próximo. Perder tempo. Bota aqui. Ih, ih, ih. E mais um. Mais um acompanhamento. O que é isso aqui, velho? Tem umas bolinhas, velho. Aquelas comidas de rico, assim. É... Que é só um... Um negocinho assim, só pra sentir o gosto. Né? E lá o preço. R$150,00. R$150,00. Só pra... Opa. Ih, foi embora. Olha, a foto apareceu... Ah, o mano ali de cima que foi embora, né? Aqui. Aqui tá o dinheiro. R$400,00? Estou rico. R$400,00, cara. Tem que ver que... Pô, ixi, o lixo já tá cheio, cara. O cara não esvaziou antes de acabar o dia, velho. O cara mora em cima do restaurante. É o dono. E não faz nem isso pra mim, cara. Aí você me complica, cara. Eu só não me demito. Porque acabou o dia 2. Você ganhou um crepe de blueberry. A mora, a ameixa. A mora, né? Eu acho. Tá. Dia 2. Bota na nossa geladeira. É... Olha lá, o prato. Não dá pra comer. Ele tá guardando? Não tô entendendo isso. Tá falando que o frita tá vazio. Mas, pô. Tá guardando pra comer num dia só? É, tá uma bagunça esse guarda-roupa. É, tá tudo queimado. Ah, é igualzinho o do outro. Ixi, tentei arrequentar as coisas. Queimou de novo. Bem, acho que eu vou pedir algo pra comer. Peraí, o banheiro tá vazando na água de novo. Meu Deus, tá uma nojeira esse apartamento. Essa revista aqui não dá pra ver, né? Na TV. É uma TV antiga. A coisa mais cara nesse apartamento. Algumas partes da tela estão rachadas. Mais ainda, sai imagem. Vamos aqui no sofá de novo? Nossa, deu um espirrão aqui. É, olhar pela janela. Tá, tá a mesma janela acesa. E deitar no sofá. Vamos salvar. Acho que não tem mais nada pra fazer aqui, né? E o lixo aqui? A gente não olhou, né? Dá pra ir pra fora? É... Esse aqui tava torto assim mesmo? Uma... Lanterna? Não é não, cara. Putz, cara. Esqueci o nome disso. Quebrado. Torto, né? É... A luz, velho. A luz não. A lâmpada. Parece que tá quebrada. Pô, tá difícil, né? Tá. Acho que é só isso mesmo. Vamos terminar o dia. É... Deitar e... Vou salvar de novo. Só pôr precaução. E vamos terminar o dia. Car... Terminar o dia, cara. Para de olhar pra janela. Chamar ela. Dá pra fazer ligação. Alô, gatinha. Vamos assistir uns filmes. Não durma durante o filme, tá bom? Ela não atendeu. Parece que ela tá ocupada. Tá bom. Então vamos deitar. Deitar mesmo. Acabar o dia. Deve eu ter ligado pra ela no primeiro dia, né? Só pra ver, né? A gente saindo de... Bike. Smoke bike. Combinação perfeita. Pra tomar uma chuva e se sujar... Ixi! Se sujar tudo. Vamos lá. Começar o turno. Dia 3. É... Tem muitas coisas, né? Cara, a sobremesa, velho. Parece um fígado, velho. Eu vou colocar o lixo que eu percebi que o humano não tirou o lixo. Ou tira. Não. Não, tira não. Pera aí. Ou... Ah, me desculpe. Parece que tem algo no lixo. Eu acho que eu rasguei a sacola quando ela caiu. E alguma coisa que tava dentro me cortou. Eu juro que eu não joguei nada que poderia fazer isso. Eu não acho que eu não fiz isso. Bem, eu posso limpar a bagunça. Apenas preciso de um segundo. Eita, pô. Cara, dá um tapão. Que isso, cara? Abusa no trabalho? Você não precisa se preocupar sobre isso. Alguém vai limpar essa sujeira. É... Me deixe te dar uma ajuda. É... Você não pode servir os clientes com isso. Tente ter mais cuidado da próxima vez. Certo. Cara, o cara me dá um tapão. O que é isso, cara? É uma polícia. Pô, fica sem pelo, né? Pô, apoiar também? Cara, não tem como não. Mesa pra quatro. Tá bom. É o Quarteto Fantástico. Vem pra cá? Não, é aqui. É aqui. É aqui? Aqui. É a família toda. Mano. O cara me agrediu, cara. Eu tô em choque até agora. É, eu gostaria de dar um apetite. Tá demorando muito. Vou embora. Olha aí. Quem que tava aqui? Ah, o cara tava esperando ali. Ixi, mano. Eu não te vi, não. Desculpa aí. Ixi. Nossa, é quatro apetite. Apetite, não. Quatro aperitivo. Calma. Dá pra esperar todos? Será que eles vão embora? Ixi, só pega um prato de cada vez. Aí entra o outro. Puts, cara. Tá faltando uma agilidade aí, cara. Dá pra pedir? Ah, dá. Antes de eu pegar, dá pra pedir pra ficar no jeito. Deixa eu pegar aqui da idosa. É idosa ali, né? Tem cabelo branco. Só pintou o cabelo. Que eu acho... Ixi, eu devia ter pegado o negócio. Esqueci. Calma, calma. Eles fizeram certo, né? Fizeram os pedidos tudo junto. O negócio aqui é que, pô... Essa mesa aqui, aparentemente, não cabe... Mesma... Vários pratos da mesma coisa, né? Pô, véi. Só que o cara vai... Cara, você já... Eu tava achando que esse jogo tava muito normal. Então, aparentemente, a partir do dia 13 que começam essas loucuras. E eu... Deu até vontade de não pegar mais aquele lixo, cara. Vai com o rasgo de novo. Tomar um socão dessa vez no bolso. Não sei nem uma coisa boa, não. É... O principal... Peraí... Mas a luz acendeu ali e foi na moça. Tá bom, você tá pedindo por ela? Ixi, é quatro principal? Tá bom, ele tá pedindo por todo mundo. Ele que deve estar pagando, né? É, o cara aí, ó. O chapeuzinho de artista rico. Vou pegar mais. É, você podia fazer os três pedidos de uma vez aí, sabe? Tipo... Três seguidos, sabe? Eu acho que não é muito difícil, não. Tem espaço aqui na paradinha. Não quero, tá bom, então, né? Vamos pegar aqui mais um. Já pede o último. E aparentemente era aí. Será que aquele mano lá também era quatro pessoas? Não sei. Bem, se ele era sozinho, acho que compensa aqui, né? É a quantidade de... De cliente aqui que a gente conseguiu atender de uma vez. E vou pedir mais coisa. Que tal ir embora? Que tal ir embora? Né? Ah, tá dando a hora, né? Falta pouco pra fechar. Não quer ir embora, não? Opa. Não vai dar tempo, não, cara. É quatro. Não vai dar tempo. Os caras na agilidade aqui. Pega de outro. Meu Deus, pega. Pega aqui. Senão eles vão jogar no lixo. Eles vão desistir. Vamos falar assim. Eu... Eu... Não tem espaço. Eu vou jogar essa comida fora. Do jeito que são revoltados aí. Cala lá. Será que o cozinheiro agrede tudo... Agrede, ó. Agrede. Todos os funcionários dele, cara. Eu sou um novato aqui, velho. Não sabia disso. Pô, mas... Pô, cara. O chefe batendo no funcionário. Voltamos a mil oitocentos. Que que é isso? Tudo errado. Tudo errado. Pô, se ele me dar um socão de novo, ele vai ver, cara. Ele vai ver. Todo mundo nessa cozinha vai ver. É... Eu gostaria de uma... Ixi, quatro. Ixi, não vai dar, não. Tchau, pessoal. É... É... Só uma pessoa vai comer a sobremesa. Desculpa aí. Vocês dividem aí, né? É... Vocês dividem aí, mas... Pô, aqui não é por lixo, provavelmente, né? É... Quem vai querer aqui? Eu sei. Se dividam aí, né? Se... Se briguem. Eu vou ter que ficar até atender eles até o final. Provável, né? Não pode expulsar os clientes assim. Se nem mercado expulsa, imagina no restaurante, né? Só acaba fechando a porta ali pra não entrar... Novos clientes, né? Será que eu vou receber a hora extra? De duvido, né? Ele... Enche o bucho aí, né? Em tempo extra, mas eu, né? Vou receber mais serviço no tempo extra, né? Pronto, último. Você pode ir embora? Vocês podem ir embora? É... Já deu minha hora, sabe? Eu vou perder o ônibus. Eu moro longe. Eu moro longe, sabe? Aí, graças a Deus. É... Aqui seu dinheiro. Oitocentos. Oitocentos? Tá certo. Tá certo. Tá? Não foi quatrocentos? Ó, ganhei um... É... Um macarrão com molho de... De polvo? É isso. Cara, isso não parece muito gostoso, não. E também... É... Qual o nome disso, velho? Eu tô esquecendo o nome das comidas. Ca... Não é caranguejo. É ca... Isso. É camarão. Isso. Camarão. Tá difícil. Comida no aeroporto. É... Em inglês, assim, né? Vamos ligar pra ela. Alô. Liga pra mim. Chore por mim. Não, não ligar pra ele. Pra ele. Não chore por ele. E ela não vai atender, né? Eu acho que ela tá ocupada. Vamos olhar pela janela. E a janela do meio acesa. Será que estão me observando? Eu não sei. Nunca tem nada aqui, né? Mas eu sempre... É... Tem que dar uma olhada, né? Porque... Vai aqui, né? Mas vamos olhar aqui na geladeira. Vai tá lá. Né? O cara guardou os três pratos. Tá bom. É... E tá caindo água dali de novo. É, eu acho que aqui nunca tem nada, né? Vamos olhar na TV. Se tiver alguma coisa pra mudar, é aqui. Não. Tá, vamos salvar. Vê só um lugar pra fazer um check-pointzinho mesmo, né? É... Salvar. E... Vamos começar o dia três. Tocendo pra não levar um socão na cara dessa vez. É uma gadeira seria, né? Se não acontecesse. Aí... Dia... Opa, cutscene. Seu corpo começa a coçar. Pressione Z pra coçar. Coça, coça. Coceirinha. Coceirinha boa. Não... Não é o suficiente. Não é o suficiente. Coça mais. Coça, 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 coça. Não faz muito bem coçar, não. Ué, essas marcas na mão? Ué? Tô todo marcado? Tá sonhando? Era sonho, né? Era pegadinha. Calma. Pegadinha do mundo dos sonhos. Mano. Ele já tá sentindo, né? Ah, mas esse aqui é mais bonitinho. Parece um sorvetinho ali. Com um molho que você bota em cima. O aperitivo tá aparecendo no aperitivo. São coisinhas pequenininhas. O principal parece com o macarrão, né? É... Não vou nem na cozinha, não. Cara, você... Não quero tomar soco, não. É... Mesma pra dois? Tá bom. Tô aqui... Tô muito bem aqui. Trabalhando aqui. É... Pode sentar aqui, tá bom? É... Vocês vão querer aperitivo, né? Os dois? Tá bom. É... Eu sabia, né? É... Obrigado. Vocês vão querer o quê? Quatro aperitivos. Já volto. É... Pede aqui. Ixi, o mano já quer... Ixi. É... Isso aqui é... Isso aqui é o principal. Tá, já volto. Vou ali na cozinha. Peraí, eu vou na cozinha ou não vou? Do que é de quem? Acho que é dos mano aqui, né? É... Estamos esperando. E eu tô trabalhando. Calma. É, o principal é do mano. Opa, aconteceu de novo. Deve ser toda vez. Que diabos você acha que você é? Hã? Ixi. Tá reclamando com os outros. É... Eu peço desculpa, chefe. Desculpa, não adianta nada. Você não sabe disso? Você acha que um prato dessa forma vai ser aceitável na minha cozinha? Não, chefe. Então por que você fez isso? Eu não sei, chefe. Eu deveria... Você não sabe? Eu... Eu apenas cometi um erro. Me desculpe, chefe. Tinha alguma farinha próximo do fogão e eu não queria que isso queimasse. Meu Deus, cara. Não fale... Não me responda desse jeito na minha própria cozinha, seu maldito porco. Hã? Se você planeja ser um cozinheiro que preste, você não tem que se preocupar, é... Ficar assustado em algo como o fogão. Se você se queimar, continue cozinhando. Se você não consegue seguir as regras simples de segurança, então é sua culpa. Sim, chefe. Eu não consigo ouvir você. Sim, chefe. Eu preciso de uma pausa. Volte pro seu trabalho. Eu vou voltar antes que... Eu que vou de bebes, né? Eu não vi nada, tá bom? Na verdade, eu deveria ter gravado, mas... Pô, acho que eu não tenho celular, né? Eu não tenho nem dinheiro pra pagar as coisas direito. Mas o principal é seu, né? Tá aqui. Você quer mais alguma coisa? Eu que você quer o principal também. Já tô voltando aqui. Eu não vi nada, meu Deus, cara. Esse restaurante... Ai, ai, ai... Polícia, chama a polícia. É... Vou deixar aqui. E parece que... É o último, né? O próximo é o último. Volta aqui. E, finalmente... Cara, eu ia na cozinha, mas eu estou com medo do que possa acontecer. Tá. Ixi, vamos pedir sobremesa ainda. Eu tinha esquecido disso, cara. Quatro sobremesas, não é? Fala que é só duas. Fala... Alguém tem que emagrecer aqui, né? Fala... Ah, eu tenho que emagrecer. Eu não posso comer sobremesa, tá? Mano, é quatro mesmo. Os caras vêm aqui pra esbanjar... Esbanjar, né? Se encher de comida. É, peguei aqui. Devia deixar o outro. Cara, eu não ia entrar na cozinha, mas eu acho que eu vou entrar na cozinha só. Só. Só pra ver se vai ter alguma coisa. Não deu o cutscene porque tem um rato aqui. Um rato. Dá ele queijo. Shuawei. Ixi. Ixi. O que eu devo fazer aqui, cara? Putz, cara. Eu vou dar um Shuawei. Vaza. Tá pra entrar aqui? Tem cigarro vindo daqui. Ó, o cara daqui atrás. Vamos falar com ele. Ei, Vince. O que você quer? Você tá solteiro? O que é isso, cara? Já começou? Você pode me dar um aumento? Você gosta do seu trabalho? Pô, um aumento no dia 4. Você gosta do seu trabalho? Eu dediquei minha vida pra fazer esse restaurante ter sucesso igual ele tem agora. Sim, mas você gosta disso? O que você quer dizer com isso? Bem, pra alguém que parece ser orgulhoso de ser o dono desse restaurante, eu não sei se você, na verdade, eu nunca, você sabe, né? Eu nunca vi você cozinhar, sabe? Hã? E sobre você? Eu, é... Bem, eu faço o que me paga dinheiro, sabe? O que você queria antes de ter seu pensamento? Eu duvido que você queria ser um garçom, né? Bem, eu acho que você estava estudando na escola ou algo assim, né? Antes de entrar em empregos assim. E pra onde você ia depois de ir lá? Definitivamente você vai rir de mim, mas... Se eu contar pra você... Você não precisa se preocupar com isso, né? Duvido que vai ser algo mais envergonhante do que é agora. Meu Deus, cara. Me desconsiderou todinho, cara. Só porque eu sou um garçom, faça isso comigo, não, filho. Vê, é exatamente por isso. Porque eu não gosto de falar disso. É isso, é isso, é isso. Já que ele está... Já que ele está engraçadinho, eu vou perguntar se ele pode... Ixi, os clientes eu esqueci, né? Se ele pode dar um aumento. Você pode dar um aumento? Então isso é um não? Ou... Certo, isso aqui é um não. Eu não vou te aumentar o que você recebe, né? Ah. Por que você precisa de um aumento de qualquer forma? Bem, é por causa de uma garota. O nome dela é Manon. Eu devo ter o suficiente até o final de semana, mas eu apenas queria... É... Dar algo especial pra ela, né? Se eu tivesse um pouco mais. É... Bem, você recebe gojetas. Faça o seu trabalho e vai ser o bom do suficiente, né? E vamos ver se você consegue tirar um dinheiro a mais disso, né? Fazendo um trabalho. Ixi. Por que você precisa desse dinheiro de qualquer forma? É... Ela realmente é exigente assim com dinheiro? Claro que não. Bem, eu digo um pouco. Não é como se ela fosse... Quisesse meu dinheiro ou algo assim, né? É que ela vale a pena, sabe? Cada centavo que eu gasto com ela... É... Ele queria fazer ela... Fazer coisas pra ela, né? Entendi, entendi. Dar coisas pra ela... É... Levar ela pra comer, talvez? Dar presentes? Ele quer... Ele quer... Construir um futuro com ela. É isso, né? Eu acho. Então, eu queria mostrar pra ela o quão ela é valiosa pra mim. Né? Sabe? Hum... O quê? Nada. Ele pensa por um momento. Dá um momento. Será que o pessoal foi embora? É... Não tem mais nada aqui. Não. Eles esperaram. Ainda porque vocês esperaram, vocês são... São os maiores clientes que vieram até hoje. Esperou bater um papo ali nos fundos. Aí. Vamos voltar aqui. E tá aqui, ó. Obrigado por esperar. Eu não sei quem tava comendo por último, mas tá aqui. Ixi, ainda vai pedir ainda? Ih, rapaz. Eu vou chegar 5 horas da manhã em casa. Eu achei que era o último, cara. Era da sobremesa, né? Ih, você pode... Só tem uma opção na sobremesa. Eu sabia, cara. Eu sabia. Tá. Vamos esperar, então. Aí. Último pedido. Última sobremesa. Agora vocês podem ir embora, tá bom? Tá na hora de voltar pra casa. Eu voltar pra casa. Eu nem jantei ainda. Aqui só dá dinheiro. 800. Eu nem limpei a mesa, ó, né? Pô. Os caras aí... Amanhã limpa, né? Ah, tô no quarto. Você ganhou um... Um bolinho. Literalmente, é um bolo curto. De morango. Tá bom. É... Vou ligar pra ela. Vai me atender hoje, não vai? Dia 4, cara. Tô há 3 dias ligando pra você. Alô. Alô. É qual o nome da mulher? É Moan? Eu acho que ela tá ocupada. Rapaz, eu acho que deu ruim, hein? Nós estamos mexendo aqui, ó. Mais um. É... Tá saindo algo aqui de novo, né? É. Bem, eu vou olhar ali pra janela só mais uma vez. Só pra ter... É, tá lá ainda. Vamos deitar. Salvar. E... Dia 5. Estamos esperando. Final do dia. É, eu fiquei pensando, cara. Opa. Sonho. Por que... Eu não posso... Pet Z para se mover. Mexe, fi. Você tá paralisado? O sonho clássico, não? Na verdade, é um pesadelo, né? Ah. Olha, a gente ficou na embalagem de carne. Cara, eu fiquei pensando. Vocês existem aqui... Dá pra mexer, não era? Não era pra dar pra mexer? Esses itens aqui? Não dá. Talvez vai dar depois? Perfone, patinete. Ou é os itens que a gente pode pegar no jogo? Pode ser isso também, né? Vamos começar aqui o dia 5. É... Acho que é o equipamento do dia 5. Vamos lá. As comidas normais. Será que dá pra falar com o Vicente já? Ele tá ali no fundo. Mano. Ih, chegou gente. Mas calma aí. Jesus, você parece horrível. Você dormiu a última noite? Eu tive um pesadelo. Ah. Você pode me dizer? É... Bem, dá pra perceber. Tem alguma coisa que você queira perguntar? É... O que você tá lendo? É... Posso ter uma pausa? Como assim? Me demitir? Qual a sua comida favorita? Pô, ele é um cozinheiro. Podia perguntar isso. Acho que o tempo tá passando, né? É... Não, realmente não. Bem, isso parece tão estranho. Ele não tem uma comida favorita? Bem, é que não tem muita opção boa pra escolher, sabe? Bem, isso não é uma resposta. Acho que é limões. 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 Tipo torta de limão? É... Tipo torta de limão? Não, apenas limões. A comida favorita dele é limão? É... Então você pode falar que você consegue comer limão cu? Cru, né? Então você pode... Então você tá falando que você apenas come limão cru? Tipo, corta e come, né? Eles não são azedos? Bem, eu não sei. Hã? Eu não tenho... Eu não consigo sentir sabor? Eu posso ver por aquelas decorações ali. Não. Acho que ele falou que sabor em outro sentido. Tipo... É piadinha em inglês, né? Ter um... Um... Um gosto bom, sabe? Saber escolher as minhas coisas. Aí tá falando que as decorações são feias. Né? Não, é que eu perdi minha habilidade de saborear comidas quando eu era mais jovem. Ah, sério? Bem... Deve afetar sua comida. Você deve ser um... Cozinheiro muito ruim. O que tem de errado com o que eu cozinho? Bem, nada assim, ó. É que ele não sentiu sabor. Ele só vai ali no... O que ele acha que vai ficar bom, né? E sobre você? Hã... Qual a sua comida favorita? Eu tenho que escolher só uma? O tempo tá passando. Eu não sei, cara. Vamos começar. Bem, isso parece meio estranho. É que a gente diz pra ele, né? Certo, certo. Bem, eu acho que... Minha comida favorita é comer qualquer coisa que minha... Namorada goste. Isso não é uma resposta. Bem, é melhor que limão. Deixa pra lá. Meu Deus, já tá na metade do turno. Cara, eu não atendi ninguém. Ixi, lasco. Cara, como eu não sabia... É... Se ia dar ruim... Não atender ninguém... Eu resolvi reiniciar a noite... E rapidão aqui... É... Perguntar... Né? Pra gente não perder o tempo aqui. Perguntar o que que é. Então voltar a atender o cliente. Então... Eu tô... Tenho uma leve impressão que o dinheiro que a gente ganha vai influenciar. Não tenho certeza. Mas, né? É bom prevenir, né? Cara, vai, vai, vai. Aí, pronto. Ó, vem no início do dia. Agora a gente pode atender aqui o pessoal. É isso, é isso. Aí... O último pedido. É... Eu sei que... A gente tá trabalhando de segunda a sexta. Eu tenho essa impressão. Talvez os dois últimos dias vai acontecer algumas coisas. Não sei. Essa desconfiança. É... Aqui é o último cliente. Os de baixo ali foram embora. Pô, é muita gente, né? Vamos, paga aí. Pague. Pague. Pague seu dinheiro. Aí está o dinheiro. Quatrocentos. Ixi. Ih! Eu sabia, cara. O que que a gente tá aqui? Tá aceso ali a paradinha. O que... O que que tem aqui? Ai, treinou... Treinou errado. Mas vamos... Já que estamos aqui, deve ser ali que tem que ir, né? E vou olhar aqui. Tá cheio de receitas. Formulários de imposto, lista de ingredientes, etc. Parece que ele joga tudo aqui. Tem uma cadeira. Foto. Uma foto de uma e uma mulher. A mulher parece muito similar ao Vince. Tá cheio de poeira esse aqui. É a foto, né? Jornal. Jornal sobre o restaurante de alguns anos atrás. Era muito positivo. E a crítica estava animada para o futuro desse lugar. Tá prontinha. Putz, tinha um jornal aqui, cara. Jornal da semana. Uma review do Bisto. Tem uma descrição da comida que o Vince anotou em notas de alteração de receitas. Respondendo a... O menu da semana mostrou ser promissor. Entretanto, eu não poderia dizer o mesmo do serviço, se a gente vai de velhos. Os funcionários que estão esperando na mesa têm sido tratados de forma não profissional. Isso pode parecer estranho, já que o serviço de Lagoetia Sato Neuto, restaurante, né? É mais do que profissional. Eu tenho medo que isso possa manchar a imagem de restaurante fino que o Bisto tem, né? No processo de contratação. Vince parecia ter escrevido várias anotações sobre o garçom que é a gente. O que tem aqui em cima da mesa? É... Ele fuma, né? Ah, já tinha aparecido, né? Quando a gente tentou entrar, falando que estava fumaça aí debaixo. E lixo. Uma lata de lixo. Hã? O que é isso? Tem até um dedo aqui. Ah, a foto dele com a menina, né? Hã? Parece que tem cartas de amor amassadas. Jogadas aqui no lixo também. Todos eles estão assinados com a palavra M, né? Deve ser a pessoa Maria, Marini, Mary. Não sei. É... Cara, vai dar ruim se eu ia olhar aqui. Eu tô com medo. I'm afraid. Acho que eu vou sair embora. Acho que é melhor, né? Eu vou olhar. Parece que tá vindo um barulho de lá. Não dá pra olhar. Aí. Terminou. Finalmente. Vamos ganhar mais um pratinho? Sim. É... Croque Madame. O que é isso, cara? Uma ideia é essa, velho? Tem um ovo em cima, ó. Um ovo frito. Não parece muito bom, não. É... Vamos ligar pra mulher. Alô. Vai que ela atende, cara. Alô... Mary. Qual o nome da mulher? Ma... Maon. Acho que ela tá ocupada. Vamos salvar? É... Deitar. Salvar. Pronto. E... Vai dar uma geladeira. Pô, ele tá aguardando pra namorada comer? É a única possibilidade que eu penso, né? É... Não muda nada. Só vou dar uma olhada aqui na janela. Eu tô achando que ia aparecer alguma coisa nessa janela em algum momento, cara. Opa! Calma. Volta, volta, volta. Ah, mas já tava isso? Eu não sei. Tem uma pessoa lá naquela casa lá do fundo, cara. Parada. Não sei. Não sei, não sei. Cara, e eu vi que a gente já tá na reta final. Eu dei uma olhada aqui nos finais. Cara, eu acho que dá pra fazer todos. Eu acho que dá pra fazer. Mas vamos lá, né? Ah, mais um sonho. Onde eu estou? Por que eu não posso ver nada? O pessoal... Eu não consegui apertar. Embalaram a gente. Caramba, foi muito rápido, cara. Aí, vamos começar o turno. Dia 6. E... Pô, eu vou falar com o Manu no final, cara. Se tiver alguma coisa, eu vou falar com ele. Vamos atender o povo aqui, que da outra vez eu... Puts, cara. No dia anterior eu tive que fazer de novo. Porque ele não alcançou a meta ali de mil contos. A meta não foi. Mas é isso, cara. Como essa parte tá ficando repetitiva. Eu só vou dar uma... Só pular quando o dia estiver acabando, né? Então, vamos lá. Acabou? Sim. Turno dia 6. Ganhamos uma torta de limão fresco. Mano, foi difícil. Opa! Finalmente. Alô. Alô, Manon. É você? Nome feio. Perdão? Ah, Vinci. Desculpe sobre isso. Eu pensei que era... Deixa pra lá. Como é que você tá? Você tá livre hoje à noite? Ixi, vou trabalhar no tom noturno. Hã? Eu vou fazer uma festa com um jantar no meu apartamento. Eu estou verificando se você está disponível. Ah, isso... Então, isso significa que... Pera, você tá me convidando? Eu acho que ela trabalha, né? É sim ou não? Putz, cara, é... É... Pô, véi. E se for sequência? Já vai assim. Pô, vamos, 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 vamos. E é isso. Ah, com certeza. Mas antes eu queria te perguntar sobre... É... Eu vou estar aí em alguns minutos. Ele vai vir buscar a gente. Desligou. Eu acho que eu tenho que perguntar ele pessoalmente. A pergunta é só da Mina? Mina! Opa. Salvou, já foi. Parece que eu estou andando num armadilha... Até uma armadilha de rato. Talvez eu deveria apenas... Tentar enganar ele e falar que eu, sei lá... Sofri algum acidente ou algo assim... Na próxima manhã, né? No dia 7. Adeus, eu consegui. Ei! Epe, aqui estou. Em carne e osso. Eu estou muito animado para estar aqui. Eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar hoje à noite. A gente está pensando. Tremendo. Você não deveria agir tão animado. Entre. Certo. Desculpe a intromissão. Olha. É uma vaca. Tapete de vaca. Bem. Esse lugar parece... Bem... Seu gosto pela forma que você decora as coisas está para todo lugar, eu acho. A gente acha que é ruim, né? Espera o segundo. Onde estão... Bem, eu achei que seria uma festa de jantar. Cadê o pessoal? E... Esse clima aqui se construindo. E é. Só que é com uma pessoa. Porque eu sou o único convidado aqui. Convidado? Eu devo ser seu convidado, certo? Espero que sim. Eu não quero ser a janta, não. Não, eu preciso de alguém para atender os convidados quando eles chegarem. Pô, até trabalho. A gente achou que era festa, né? Espere. Você está me chamando aqui para trabalhar? Os pratos estão no balcão da cozinha. Vá lá e dê para todo mundo que estiver querendo comer eles. Agora, espera. Escute aqui. Eu talvez trabalhe para você, mas... Eu não sou um tipo... Um cachorrinho para você, nem bichinho de estimação. Você lembra disso, não lembra? Além disso, eu vim aqui para te perguntar sobre... Chegou. Bem, deve ser eles. Você ia dizer alguma coisa? Deixa para lá. Pô, velho. Achando aqui que era amizade. Cara, todos trabalham. Tá bom. Cadê o pessoal? Não tem ninguém. Dá para subir aqui? Ah, a porta é ali no fundo. Ah, aqui que o pessoal chega e fica aqui, né? Eits, cara. Tem que atender por aqui? Bem, vim se pode vir olhar aqui se eu estiver demorando muito com a comida. Talvez é melhor dar uma olhadinha aqui antes. Pô, não tem o que olhar, não. O prato de As... 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 Ascasgoat. Não. Algumas coisas de queijo. Não pegar. E... Ovos. Não pegar. Eu acho que o primeiro é escargot, né? É tipo os... Caracolamos louco. É isso mesmo. Calma. Tem que descobrir o que tem que fazer aqui. É... Tem algumas garrafas de vinho sobrando aqui. E... E eu tenho que fazer... Ah, o pessoal já está aqui. Ixi. É... É... Ah... Vim se... É... Eu tenho que... É... Oferecer as comidas para os... Os... Os clientes? Sim. Você tem que fazer. Bem, eu acho que vou ter que tentar falar com ele depois. Depois que eu fazer isso aqui, né? Ele quer perguntar sobre a menina lá, né? A Amy. O que que tem esse olhar aí? Cara de mal. Bem... Eu acho que ele está esperando um prato. Que... Que chame o olho dele. Pô. Tem que adivinhar o que esses meninos querem. Esse aqui. Esse olhar. Eu acho que ele está esperando um prato que leva o seu olho também. Esse cara... Tem me olhado por um tempo. É... Poderia ele ser... Não. Não tem forma disso. Será que ele é algum... É... Algum funcionário lá do vidro, né? Hum. Esse olhar. Eu acho que está... Esperando um prato que chame a atenção dele. Aqui é pra quê? Pô. Como é que eu vou saber, cara? Um prato que chama a atenção? É... O escargot é meio... Meio isso, né? Queijo? Pô. Vou tentar o escargot, então. Eu não tenho certeza, mas vamos... Vai desse aqui mesmo. Ah, eu gostaria desse. Alvo, mas alguém aceitou. Você. É... Quem você deveria ser? Um garçom. Alguém muito incrível. Melhor amigo de vence. Um garçom. É... Você está me servindo vestindo isso? Tem algo errado? Olha no espelho e fale por você mesmo. Bem... Seja quem você for... É... Vicente deve estar desesperado pra começar a se aproximar de pessoas como você. Normalmente ele não convida ninguém do seu nível. Ih, meu nível. O que você está falando sobre isso? Você está chamando a gente de pobre. Parece que a pessoa não gostou de você. Ah. O cara chamou a gente de pobre. Não acredito nisso, não. A gente pode ser, mas não precisa ficar lembrando, não. A dura realidade do nosso personagem. Vou botar aqui de volta. E o queijo. Pô, aquele carinha ali do fundo parece... Se é uma pessoa que gosta de queijo. É. Você quer queijo? Ah, vou pegar um desses. É... Como você acabou conhecendo o vice de qualquer forma? O trabalho, pelo visto, por um amigo. Pelo trabalho. Cara, será que todo mundo aqui é do mal? Fiquei pensando, né, velho? Né, se comprou e é todos. Vai saber, né, mas... Vamos continuar, né? Pelo trabalho. Ah, então você é o que cozinha lá? Não exatamente. Um garçom, então? Ah, você poderia dizer que sim. Ele convenceu você para vir aqui entregar uns lanchinhos? Ele está pagando você, pelo menos? Hum... Espere, meu Deus. Ele nem está mesmo pagando você. Bem... E sobre você? Onde você conheceu ele? Ah, através da universidade. Você estava com ele lá? É... Como é que ele era? Não muito diferente. Ele era quieto, mas não... É... Grosso. Vamos dizer assim. Ele tinha educação naquela época. Ele ia perder essa educação. O que você fala como... É... Duro, arrogante. Ei, você não acha que você está... Estão aumentando demais? É... O que você acha que eu ouvi se a gente ia achar vendo você perguntar isso sobre ele? Ei... Vazou, vazou, vazou. Esse cara aqui quer queijo? Não, esse cara não quer queijo, não. Vamos levar os ovos. Pô... Coisinho de rico aí, não? Querer comer um ovo assim? É... Você receita uns ovos? Não... Ele só está me olhando mesmo. Tá bom. Você está apaixonado. Não, eu julgo. É... E o que é esse prato aí? Ah... Qual a sua coisa favorita na comida do chefe? Como se parece? Como é o sabor? E... Como isso se sente? Não sei como eu traduzo bem isso. É... Qual o sentimento que te dá quando você come? Eu acho que é isso, né? É... Gosto? É isso? Ah, sim. Ei, você é honesto. A comida dele é... É ok, né? Hum... Sabe? Não é ruim, nem boa. É... Ele parece que capricha muito bem, sabe? Mas não parece que é feito para os outros, sabe? É como se você estivesse cozinhando para ele mesmo, é isso? Não é isso que um chefe deveria estar fazendo? Isso faz algum sentido? Nem um pouco. Isso aí que ele faz não significa que ele é o melhor de todos? Vem, deixa para lá. É... Eu notei que sua voz está meio alta de qualquer forma. Será que o chefe ouviu você? Espere, ele pode ouvir? Rode? É você? Ah, quem disse isso? É o mano daqui. É o mano que está me olhando. E aí, mano? Ah, eu sabia. É você. Sou eu, o Richard. Lá da aula. Lá da turma, né? Você consegue lembrar? É... Você se lembra também? Certo, certo. É... É que as coisas lá na universidade eram meio bagunçadas, sabe? Eu parei de ver você por um tempo. Você trocou de turma? Ele deixou a faculdade que não dava para pagar, né? Bem, eu... Eu fui reprovado. Eu tenho meu próprio restaurante agora. Eu acho que você está... Está me confundindo com outra pessoa. Eu reprovei, vamos falar assim. Ah, sim. Eu imaginei isso. Nossa, o cara não espera nada da gente. Todo mundo na turma achou que você não ia durar muito, né? Seus pais pobres. Meu Deus, cara. É isso. O pessoal aqui é tudo... Tudo nariz em pé. Como eles aceitaram isso? Eles devem estar muito decepcionados com isso, certo? Hum... Bem... Mas é realmente surpreendente ver você novamente. Mas o que eu realmente quero saber é como você acabou trabalhando para alguém como... Esse chefe aí, né? É... Você ficou de joelhos e implorou para ele ou algo assim? Haha. Meu Deus, cara. Ninguém aqui é bom. Eu vou ficar bravo. Deixa eu continuar desse jeito. É... É... O quê? Não, eu preciso ali mijar, sabe? É... Tá ruim agora, sabe? Bem, você poderia apenas ter dito... Banheiro. Ok. Mano. É que foi piadinha aí de novo. Inglês. Mas é isso. A gente vai para o banheiro. Acho que a gente já atendeu todo mundo, né? Vicente. Eu vou embora daqui, rapaz. A gente pode falar agora? Você já terminou o que você tinha que fazer? Bem, vamos ouvir. Você sabe alguma coisa sobre a Manon? Mano. Agora que eu liguei os pontos. A mulher que ele liga todo dia, ela não atende. É a mesma mulher da foto que estava no lixo dele. Ele não tinha ligado esses pontos. Estava só a M e ele nem ia saber, né? Quem? Minha Manon. A foto da pessoa que você tinha no seu escritório. Aquela que tem te enviado cartas. Minha namorada. Você realmente acha que é a mesma garota? É... Estou nessa dúvida também. Eu vi a foto. Claro que eu estou. É que Manon me disse que ela esbarrou com o cara patético de cabelo vermelho há uma semana atrás. Então pode ser o mesmo. Ixi, velho. Bem... Sim, mas... Fique longe do meu escritório, o Road. Meu Deus, cara. Eu vou embora daqui, cara. Não. Vou dar fora dessa festa. Ninguém me quer aqui. Onde que eu vou? É por ali que vai embora? Pô, velho. Ninguém me quer aqui, então me chama, né? Ixi, o banheiro, né? Tem a foto pra cá? Tá sem título. Banheiro, eu vou dar uma mijada aqui, né? Pra não ficar em desconfiança. Não, não dá, né? Dá pra lavar o rosto. Estão limpos e tem coisas dentro. Eita, um quarto escuro. O que tem aqui? Vou ver uma luz. Não tem ninguém na rua. Por que eu estaria olhando pra isso? O quarto dele, olha lá dentro. Tem uma chave do freezer. Procurando pra algo específico? Ah! Ah, sim. Apenas tirando a soneca, procurando pro banheiro. Vai procurando pelo banheiro. Você não pensou em checar a porta mais próxima da cozinha primeiro? Quem é outra porta lá? Você não tem que servir mais os clientes. Vamos lá. Ixi, cara. Você não vai servir agora não, né? Pô, pegamos a chave do freezer, cara. Agora a gente pode ver o que tem no freezer. Pô, não tem mais comida aqui. Ixi, tá andando sozinho. Onde todo mundo se foi? A festa acabou. O quê? Cedo da noite, assim? Alguma coisa aconteceu, sabe? Tá tudo bem? O cara não se importa ainda, velho. Vince? Melhor sair pra casa. Você tem trabalho na manhã. Certo. O meu último dia. Obrigado pela festa, eu acho. Boa noite, Vince. Noite. Roach. Mano. Cara, já que a gente pegou a chave do freezer. Vamos entrar lá, cara? Opa, sonho de novo. Eu não vi que lá não sonhei. Ele comendo a gente. Literalmente. Ixi, o turno já começa. Calma. Abre. Já começa direto. Cara, já vamos entrar dentro do freezer, cara. Eu quero ver. Depois eu faço essa meta aí. Entrar. Tenho certeza, sim. Ah, meu Deus. Meu Deus, uma linguiça. A foto da menina. Mamon. O cara fez linguiça da menina. A gente põe amarrado. Droga. Bem, pelo menos a gente não trabalha no domingo. Ah, meu Deus. Lutar. Lutar. Vai, descadastra. As coisas estão muito duras. Eu não consigo quebrar. Meu Deus, eu não quero virar linguiça, cara. Bem, tem uma serra ali, mas eu não vou conseguir alcançar com meus braços assim. Vamos, cara. Não quero virar linguiça. Toscana. Droga. Não tem nada pra eu cortar. Isso. Fique longe de mim. Não se aproxime. Ele tá com faca, duas facas. Acalme-se. Você não tem que fazer nada disso. Você pode parar. Você terminou no mesmo lugar. Não importa o que eu faço. Na verdade, sabe o quê? Talvez se você for rápido o suficiente, você consiga fugir. Bem, eu vou te dar 15 segundos de vantagem. Sério? Você vai fazer isso por mim? Claro. Vá. Não vai dar tempo, cara. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não deu tempo. Mas você não consegue nem se apressar quando sua vida depende disso. Que desapontador. Mano. É difícil, cara. Acabou. Ai, viramos linguiça, cara. Pô, cara. É isso que tem nas linguiças e ninguém sabe? Será que tem cena pós-crédito? Esse final do Freezer 2, se o nome é melhor, é servido melhor gelado. Você ganhou. Ainda ganhou um sorvetinho, cara. Eu esqueci de gravar isso aqui. Achei que não tinha nada, né? Bem, a gente acordou aqui no chão. Só que dessa vez, a gente tem o... Pós-crédito para usar para cortar a corda. Ele vai acender para cortar a corda? Vem, funcionou. Hã? Eu preciso sair daqui. Hã? Você está me vendo todo torto, velho. Tem uma coisa ali em cima. Nada útil aqui. É... Não consigo escalar isso aqui sem cair em mim. Cara, se a gente só sair assim, vai dar ruim, né? Precisa de alguma coisa de defesa, não? O que é isso? Ah, é carne, eu acho. Parece afiado. Eu liguei isso aqui. Aconteceu alguma coisa? Eu não quero muito perto. Eu posso cortar isso aqui. Algo com isso, né? Corta carne? Corta. Pegou animal e animais... Osso de animal, né? Ruim. Quer que tem mais alguma coisa para pegar aqui? Pô, vai... Vai fazer maldade com isso aqui? Bem. A gente está dando tão devagarzinho, cara. Vamos lá. Está trancado. Ah, está tão frio. Eu acho que eu... Eu não acho que eu tenho força para quebrar isso aqui. Ixi, é. Saco de farinha. Pegar? Peguei. Vamos sair por aqui? Que aqui é um resfriador, né? Aí dá para subir por aqui? Jogar o osso no negocinho que gira. Jogado. Parou? Vai sair agora? Quebrar? Ah, a gente pegou o negócio que gira para abrir a porta com ele. Que o osso era muito fraco. Pressionizei. A porta agora está destrancada. É isso, é isso. Mano. Por que eu estou com a leve impressão que vai ter um negócio de correr aqui, velho? Eu estou com essa impressão. Se for olhar, tudo bem. Eu devia sair pela porta da frente, né? Está trancada, é claro. Por que eu vou sair daqui, velho? Tem uma comida aqui. Um prato morto. Parece um bife, né? Oi, tudo bem? Você tentou me sequestrar? Ele puxou a faca. Ei, talvez a gente pode conversar. Espera, não chega mais perto. Ih, estou meio mordida. Ai. Não. Você. Eu tinha um pedaço na sua orelha. Eu nem sei o que dizer a você. Como você poderia fazer comida de pessoas, né? Tudo que você cozinha é isso? Você escutou isso de algum lugar? Não, isso é nojento. Eu não queria servir algo assim na minha cozinha. Mas então... Por que ela? Por que eu? Por que ela? Então, por quê? Por que você fez isso? Não tem razão. Você ter tirado a vida dela desse modo, né? Bem, eu não estava planejando ser aquele que comia, sabe? Então o cara só fazia, velho. Então que diabos ia comer isso? O que ela fez pra você? Pra você ter que tirar a vida dela? Por sua causa. Eu acho que você deveria gostar disso. Ué. O quê? Esse prato era pra ser pra você. Feito com ela, cara. Mas você se acusou a comer. Agora vou ter que jogar fora. Ah. E não era pra mim. Vicente, você tá maluco? Você sabe o que você fez errado, não? Além disso... Você nunca me disse sua comida favorita. Puts, cara. O cara tava de invejinha mesmo, cara. Eu falei. Que tava um clima meio estranho nesses dois aí. Por que eu? Minha orelha? Você comeu minha orelha? Bem... É... Provavelmente estaria melhor se tivesse cozida, né? Você come pessoas? Não. Eu não aguento comer. Não importa o ingrediente. Não importa a receita. Tudo é igual pra mim. Tem gosto de nada. E isso me enoja. Hã? O cara tá maluco. Mas com... Mas com você, talvez... Se for da gente, talvez ele consiga sentir o sabor. Opa! 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 O cara vai... Mas tá trancado, né? Meu Deus. Opa! Apertei! Muitos, cara. O que sai daqui tem, cara? Não tem pra onde fugir. É... Tem que ir lá no escritório dele buscar a chave. Enquanto você conhece ela... Você já se... Você se importou com ela alguma vez? Ela parecia muito feliz naquela foto com você. A foto que você jogou no lixo do escritório. Como você poderia... Você nem se importou? Não. Então, esse é apenas um jogo doente pra você. Um jogo, ah? Você nem mesmo amava ela. Mas você amava. Hã? Você se preocupava muito com ela. E ela nem falou seu nome. Você amava ela. Provavelmente ainda ama. Com pouco ou nenhuma possibilidade dela te amar de volta. Não diga isso. Não. Me disseram que eu nunca unzinho com amor. Isso é algo sentimental e sem sentido no mundo da culinária. Eu sou um chefe profissional. Não um pai fazendo uma refeição para seus filhos. Mas eu acho que eu entendi o que eles queriam falar sobre isso. Eu tô preso. Ah, é. Tá trancado, meu Deus. Entra no escritório. Não tem nada aqui, né? Ah, dá. Ixi. Já garrapo de vidro quebrado de vinho. Ixi, é agora. É agora. Não vão ser servidos hoje, não. Z. Deu tempo? Ah. 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 Meu Deus, cara. Bem no pescoço. Ah. Tá respirando. Hehehe. Haha. Ih, rapaz. Agora tem dois de mim. Bugou. Você bugou a chave do restaurante. Ué, porque tem um cidadão dentro de mim. Deu tempo bugado. Vamos vazar daqui, velho. Peraí. É... Tem mais alguma coisa aqui? Os olhos dele ainda estão seguindo você. Ele tá vivo, cara. Hehehe. Ele tá vivo, quer ver? Hehehe. Vingança é um prato que se come frio. Ué. Por que eu não posso sair? Você muda a filosofia. E vai falar como isso aqui? O amor da sua vida. Ah, e o prato que ele fez com a mulher, né? O que serve... Serve frio? Será que é ir pra cá? Opa. Óleo de cozinha. Meu Deus. O que a gente... Que louco. Agora a gente ficou maluco. Por que eu peguei óleo de cozinha? Ah, ele pega fogo, né? É isso mesmo, cara. Olha lá, ele tá vivo. Olha o oi dele virando ali. Ele tá acalmando o pescoço. E a gente tacou fogo. E queimou ele com o restaurante? Sim. Aí não tem provas, né? Eu deveria pegar algo pra comer. Então esse é um prato que se serve quente? Que o outro era sobre frio, né? E esse aqui é sobre calor? Caramba, velho. Então vamos juntar aqui o que a gente entendeu. O chefe do restaurante viu que a gente se importava com a menina, né? Que a gente falou que queria ir até o momento pra ela poder comprar coisas pra ela. E ele já tinha conhecido essa menina. Mas a gente não sabe quando isso aconteceu. Será que foi um dia depois que eu comecei a trabalhar? Ou foi dois? Não específico. Então ele com invejinha, assim, desse amorzinho aí, ele resolveu tirar a vida dela, né? E servir ela pra gente. Eu não entendi muito bem porque ele fez isso. O cara tá maluco, né? E também, cara, ele falou que deu a impressão que ele gostava da gente também. Não tenho certeza. Em sentido romântico mesmo. Ele falou que queria se alimentar da gente pra ver se a gente tinha sabor, né? Então eu não sei, cara. Mas tem uns furinhos aí, né? Eu não acho que eu consigo continuar fazendo isso. O que? Apenas é muito. Não é suficiente em todos os lugares errados. Eu não entendo. Nós estamos... Eu pensei que a gente tava dando tudo certo. O que aconteceu? Não, nada aconteceu, Road. Road é o nosso boneco, né? Apenas me deu algum tempo. Eu tenho procurado trabalho. Depois do último lugar que eu fui. Eu vou conseguir dinheiro. E eu posso te levar pra um lugar legal. Eu prometo. Então esse aqui foi antes da gente conseguir um emprego no restaurante, né? Eu acho que é isso, né? Road. E que tal um apartamento? Eu tenho guardado dinheiro pra um lugar muito legal. Sério? Road. Manon. Não é sobre seus apartamentos ou... Eu não posso continuar vendo você acabar com sua vida tentando me agradar. É exaustante. Mas... Você não tá preparado pra um relacionamento. Você tá tirando sua própria vida por mim. Eu não consigo ver você gastando dinheiro em alguém que você não precisa. Eu... Bem... Eu ainda amo você. Eu realmente amo. Mas até que você aprenda a cuidar disso mesmo... Isso vai apenas fazer mal pra nós dois. E eu... Eu vejo você por aí, Road. Aí foi que ela sumiu, né, cara? Uts. Aí... Aí... Ela sumiu que a gente ligava e não chegava. Melhor servir do quente. Você pegou um... Um bolo de whisky de limão. Agora pra pegar um dos outros finais... A gente tem que errar o Kik Time Event. Esse negócio que aparece pra apertar Z, apertar não sei o quê. Eu tenho que errar um. Trancar dos dois. O que eu faço aqui? Não dá pra voltar aqui? Dá pra voltar aqui. Tem um prato aqui. A gente dá pra olhar? Dá. É. Aqui que fica estranho o negócio. Bem... Agora é só a gente ficar aqui de boa. Deixa ele vir. Ah, errei. Nem apertei nada. Ai. Ai. Eles gostam de pescoço, né? Fui. Ele arrastou a gente pra dentro do freezer. E fechou a porta. E... Ixi. Ih, cortou, né? Meu Deus, cara. E o que que acontece nesse aqui? Abatedor. Vira um bicho. Meu Deus, cara. Agora, pra fazer o último final... A gente tem que... Completar. É... O último turno, né? Fazer até o final. Ele irá outro final. Que eu acho que esse aqui a gente não vai de bebes, né? Então eu vou lá. Quando eu terminar aqui... Eu volto. Aí a gente completou o dia 7. E nosso personagem falou... Eu desisto. Eu vou sair, né? O quê? Eu desisto, hein? É... Você tinha falado que era uma coisa temporária. Eu desisto no sentido de... Você disse que tinha outra pessoa no lugar, né? Era só algo temporário, não é? Eu sei que você deveria me dar duas semanas aqui, mas parece que você mudou de planos recentemente, né? Então você provavelmente está querendo alguém na posição mais qualificada, né? Provavelmente você está querendo uma pessoa mais qualificada na minha posição. Bem, sua posição ainda está disponível se você precisar. Você parecia muito desesperado a primeira vez que você pediu para trabalhar aqui. O cara está feio ali. O apartamento dele. Bem, você não precisa se preocupar mais com isso, mas... Tá bom? Você gostou da refeição, pelo menos? Hã? As sobras... Ah, aqui está lá na nossa geladeira, né? Ah, eu vou requentar hoje à noite, com certeza. Né? Certo. Bem, boa noite, Road. A você também, chefe. Mal... Mal sabia, Road, que essas... Desrequenta aí. Isso deve ser o suficiente. Era... Era a pessoa que ele queria estar junto. Ai, ai. Vai ligar para ela, né? Olha lá. Eu tenho um dinheiro. Vamos? Ei, Meryl. Eu sei que você disse que a gente deveria dar um tempo, mas eu estava pensando se a gente poderia jantar em algum lugar. É sua escolha. Eu também queria dizer desculpa por... Sua ligação não foi conectada. Por favor, tente mais tarde. Tchau. Hã? Ligar de novo. Ei, Meryl. Eu tentei ligar mais cedo. Eu não acho que você não estava no telefone. Eu estava perguntando se você quer sair para jantar. É... O jantar super casual. A gente pode ir a qualquer lugar que você quiser. Dinheiro não é problema para mim. Então, sua ligação não foi conectada. Por favor, tente mais tarde. Tchau. O cara vai tentar. Meryl, alô? Eu preciso saber se você quer qualquer coisa para comer. Eu digo qualquer coisa. Eu queria jantar com você. Se tiver tudo certo. Certo. Sua ligação não pode ser conectada. Por favor, tente mais tarde. Escute. Esqueça do jantar. Eu... Eu posso ouvir sua voz? Você não tem... Pegado no telefone na última semana. E eu... Eu... Eu quero saber que você está aí. O cara, ele nunca soube. Tchau. O cara, isso é pior que ele não sabe o que aconteceu com a Road, né? E o nome desse final é... Mesa para um. Ganha um bifão. Pô, velho. Cara, valeu a pena pegar todos os finais. Você aí. Você aí, escritãozinho. Cariquinho aí do meu coração. Eu sei que você ia ficar pensando às vezes. Nossa, o Joacim não faz todos os finais dos jogos. Depois ele pergunta se a gente quer e não faz outro final. Acontece. Eu sou culpado. Eu errei com o moleque. É porque, geralmente, os finais tem que... Fazer... Rejogar o jogo muitas vezes. Para você ter noção. Eu comecei a gravar isso aqui 3 horas da tarde. Você pode perceber que eu troquei de blusa. Isso porque eu fui tomar banho e jantar. E ainda ficou um tempo aqui para conseguir as coisas. Tem que... Tem finais que são coisas muito específicas e acaba levando muito tempo, né? Você pode estar vendo esse vídeo aí. Nem sei se deu uma hora de gravação para esse vídeo. Mas, com certeza, deu quase 3. Deu gravando aqui tentando liberar as coisas perfeitinho para liberar os finais. Mas, é isso. Quando você pensar já seca dos outros finais, eu vou falar... Rapaz, você quer outros finais? Ou você quer outros jogos? Né? Porque é um ou outro, né? Não dá para fazer os dois. Até dá. Mas, aí, vai jogar menos coisas, né? Mas, é isso. Estou feliz comigo que eu consegui fazer todos os finais. Eu espero que você tenha gostado também. É isso. Um beijo. Ok, a gente vê se passa o vídeo. E é isso. Tchau.